O Jumpscare era eu! Apareceu eu! Segura na mão de Deus! Segura na mão de Deus! Segura! 4 mil likes pra continuação. E aí, guruzinho falando. Sejam todos bem-vindos a o último vídeo do canal de dois. Brincadeira, brincadeira. Você está tentando passar aquela merda daquele desafio? O desafio do modo super hard. Eu estou aqui com os carinhas de sempre. Está aqui, ó. Carlinhos do Matagal, que eu vou liberar o microfone desse. Que aqui é ruim de ouvir, que está abaixo. Está aqui. Carlos Villagran, também conhecido como Chaves. Opa, beleza, gente. Esse mesmo. Tem aqui o Cartoon. O Pinguço. E é esse aí. Esqueceu de falar do dono do canal. Esqueceu de falar do dono do canal. Nohan, nohan, nohan. A primeira pessoa a morrer aqui é o cara que mais dá o cu no globo terrestre. Nishi, vou ter que pegar a chave, então. Eu vou ter que pegar a chave. Você me desculpa, mas eu vou ter que pegar a chave. Vou pegar a chave. Galera, tem um truque de pegar aquela chave sem morrer. Qual? Aperta aí o TF4. Beleza. É verdade. Ninguém morre. Abre, abre. Achei a chave certa. Estou com ela aqui, papai. Jogue na minha, papai. Já se acertei. Já estou ficando profissional. Já estou ficando profissional. Cartoon, não fala... Eu vou ter que trocar o link, vou botar o Nohan. Sempre contem a... Não, já sei, já! Calma. Mas eu perdi... Porta 2, mano. Eu não falei? Porta 2. Eu morre, morre, gente. Porta 2. É. Eu vou ter que morrer, então? É, morre, mamãe. Enfim, olha aí, olha aí, morra. Olha pro olho, olha pro olho, olha pro olho. Ah, não tinha nem... Tava nem carregando item de novo. Vai tomar, boi na sorda. O bagulho tá mais difícil que antes, hein? Galera, quem vai ficar na frente? Quem vai ficar atrás? Eu empurro, eu betivo grita. Eu posso ficar na frente? Mas você vai ter que contar as portas. Não, beleza. Olho do demônio. Olho do demônio. É, eu sou o demônio mesmo. Até agora tá tudo legal, tudo tranquilo. Porta número 2. Quem vai ficar com o dinheiro? Não! De novo, não! Volta, volta, volta. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, volta todo mundo, volta. Você é meu melhor amigo, Jeff. Sai, Josipa! Vai, vai, Betilo. Ai, meu Deus. Eita, desgraça, corre! Socorre, socorre, socorre. Me deixa em paz, Jeff. No início. Ah, velho, tinha uma banana até da porta, viado. Oi, pai. E aí, galera, tá tudo bem? Tá todo mundo vivo? Só o Cartoon, só o Cartoon tá vivo. Cartoon, vambora, Cartoon. Vambora que agora vai estar seguro, Cartoon. Corre, corre. Tem que organizar esse pagode. Cartoon, sai da mão do Cartoon. Cartoon, não tô gostando disso aqui não, Cartoon. Vem, Cartoon, vem, Cartoon. O Cartoon escorregou na banana umas quatro vezes. Eita, Elícia. Ele escorreu e morreu pro Jeff. Cartoon? Ele morreu. Eu morri. Ixi. O Jeff tá vindo. O Jeff tá vindo. Tá. Ih, manis, ele é feito ali diferente. Ai, meu Deus. Não tô gostando disso, cara. Não tô gostando disso. Ele tá escorregando, ele tá escorregando a banana. O Jeff escorrega na banana? Ele escorrega, ele escorrega. São quantos Jeff, The Killer? São quantos Jeff, The Killer? Olha, em uma partida eu achei cinco. Meu Deus, cara. Mas logo no início... Me deixa em paz! Me deixa em paz! Eu sou menino de Deus! Me deu o hit de longe, desgraçado. Tá de hack? Berlim, Berlim! Ai! Ai! Me ajuda, Berlim. Os dois, atrás de você! Uh-oh. O bicho bijando. Berlim vai ativar o hack. Para de suar com o Berlim, mano. Oxe, é o Gru e a vez do Leandro Tuxo. Zooooooom! Mesmo esquema. Eu vou indo na frente e vocês veem aí. Tá. Por favor, avisa se o bicho estiver ali. Não, sim, sim. Eu dou grito, eu dou grito. Você sabe disso? Tá aqui! Filha da... Então, vocês têm que vir para trás e tentar dar um dibraldinho neles. Não, eu sei, mas... Ai! Manana! Manana! Ai! Vem a aranha em mim, cara. Primeiro bagulho que eu abro. Calma aí, Zé. Calma aí, Zé. Calma, Zé. Tô esperando. Calma, calma. Tô esperando. Tô botada nas cachorros. Olha ele ali lá. Tá de boa, vem. Olhando para a gente. Poli Granade, já tô aqui. Vou pegar a Roligranada. Polada. Não vai morrer na banana, meu amor. Tá dentro, cuidado. Tem ninguém. Meu irmão, vai sobrar para esse Jeff, se ele vier aqui, que eu vou só dar uma nele, assim. Ah, não. Ah, não! Mano, eu tô aqui. Ixi. Tem armário aqui, tem armário aqui. Mira no armário. Eu tô aqui com esse. Calma. Demônio! Passa, demônio! Achei fácil. Achei fácil. Eu achei ele parece meu pai. Você tem atração, gente. Ó, porta 8. Não tem ninguém. Vambora. Não tem o Jeffinho. Não tem. Eu confio. Eu escolho. Porta 9. Eu confio em Cristo, cara. Tá. Aqui, gaveto. Ip! Achei 10. Porta 10. Sucesso, tranquilo. Eu escolho Deus. Sucesso, tranquilo. Cuidado com as bananas, hein? Quando vocês forem colocar o quadro, tá? A banana, cuida da gente. Tá. Tá bom. Eu escolho Cristo. Ah, eu avisei. Eu avisei, Lúcio. Eu avisei. Muito dia. Já... A madeira é muito grande, tem que conseguir ver o chão. Entra. Aumento ainda. Entra. Piscoso muito. O que eu conheço de trás? O que eu conheço de trás? Oi. Já fiquei, já fiquei, já fiquei. Tô com o Betinho. Tô mirando aqui. Também. Chegou. Passa, demônio. Chispa daqui. Agora é o Senhor Jesus Cristo. Eu amo muito. Aqui eu sou o cara que mais expulsa demônios no globo terrestre. Eu sou o cara que mais expulsa demônios no mundo. Ó. Achei Fenter. Suquinho. Paca do povo. Paca do povo. Quem que abriu a porta? Quem abriu a porta? Foi eu, sou eu. Não tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Só botar o dano de cachorro. Ai, vai gritar assim na cabeça do meu pico. Mano, o piscinho parece o zóio rindo, velho. 13, 13, 14, 14, a porta é 14. Ali, isso. Calma, deu pra ser de novo. Exatamente. Cavalos. Qual a porta que é, gente? Esqueci. 14. 15, a próxima é 15. 23. A próxima é 15? É. Isso. Exatamente. 16 agora, 16. 16, vambora. Cuidado, jefinho. Exatamente. Oxi, deu o olho em algum lugar e nem foi na minha bunda. Gente, tá escuro, gente. Gente, tá escuro. Eu tô com medo da nanana. Gente, tá muito fofinho isso aqui. Me perdi, me perdi. Eu tô com medo da nanana. Me perdi, pra essa porta, pra essa porta, aí tá o olho, mano. Toma cuidado. Zé Zupi! Calma, pô. Esse não é o Zé, não. Esse é o Carlinhos do Matagal. Carlinhos! Não tem luz, não tem luz. Não tem luz, porra. Socorro, tá tudo escuro. Meu Deus, você não tá achando caminho, velho. Achei luz. Eu também não, eu também não. Tô perdido. Você é a luz. Errar a estrela aí, luar. Manhã de sorte. Meu iaiá, meu ioiô. Vem pra cá, vem. Cadê a porta, caralho? Você tá na 16? Deus é bom, hein? Deus é top, hein? Quem tá aí? Cadê vocês? A porta aí, ó. Ô, meu velho, mas cadê a chave pra abrir essa buçanga aqui? Achei. Olhei, olhei. Deu problema, eu. É 17. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Eu acho que tem alguém aqui. Eu acho que o Jeff tá aí. Hum, fedeu. E o cartão? Cadê o cartão? Cadê o braio? Eu ouvi batida na porta, eu ouvi batida na porta. Não, batida não significa nada. E o cartão? Cadê o cartão? Certeza? É. Alguém carrega esse esquerdo aqui, ó. Vou marcar aqui no forte. Cadê você? Cadê você, então? Tem medo de nada, tem medo de nada. Porra! É você, é você, é você! Eu não vou passar na frente, velho. 18. 18 quilos de... Fica mirando ali no seu armário, tudo no meu armário. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar nesse aqui, meu, meu, meu. Tá. É mentira, é? Não, vai vir. Calma. Tá, mas cadê ele? Tá. Passa! Morri. Ah, demorou. Ele demorou pra passar! É muito ruim. Luiz, eu avisei isso, Luiz. Ixi. Ele demorou pra passar! Tá bravo? Ô, tem isqueira aqui, hein? Caralho, minha cabeça. Corre, corre, corre. Ui, cara, olha o jeito que ele tá caído, estiloso aqui. Tá deitadinho. Ele tá aberto, ó. Abre a bunda e vem correr. Ixi. Mira aí no seu, eu tô aqui mirando no meu já. Já falo. Eu tô mirando no meu. Tá. Tá piscando? Piscou, foi. Tá vindo, tá vindo. É, piscou. Passa, seu capeta! Isso, isso, exatamente. Muitos homens. Cavalos e homens. 21. Não, eu tomei remedinho! Cadê você, demônio? Você também, ô, vagabundo? Aqui, ó, toca a luz aqui, ó. Aqui, ó. Ih, papai. Vambora. Cadê? 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 Aqui, ó, bem onde tá a granada, ó. Ita, caralho. Não! O que você fez? Era pra avisar pro Cartoon que nós tivéssemos aqui. Ih, Betilo. Você tá parecendo, mas você traz. Tá tranquilo, pai. Vai ser eu e Deus. Não, avança muito, Cartoon. Pega as gavetas aí. Só dá pra pegar essas aí. Lockpicker, vambora. Tá. Vai ser difícil. Confiemos, confiemos. Cartoon. Eita desgraça! Que pulo do capeta foi esse? Essa p... Ué, meu velho. As portas não brilham. As portas não brilham azul, tá? Tá. Ah, mas eles nem importavam porque eu era daltônico. Direito. Já tô achando, já tô achando. Vem com o pai, vem com o pai. Ele veio muito rápido. Vem com o pai, vem com o pai. Já achei isso. O Cartoon tá muito lá atrás. O Cartoon tá muito lá atrás. Ai, meu Deus. Socorro. Ai, eu tenho labirintite. Ah, eu vou ficar louco. É reto de novo. Tudo no meu reto. Tudo no meu reto. Tudo no meu reto. Ai, eu tenho labirintite. O Cartoon vai morrer. O Cartoon vai morrer. Escapamos. Delícia. O Cartoon morreu. Não! Eu morri por quê? Você foi atropelado, Zé. Você foi atropelado, Zé. Mas eu passei. Eu passei. Eu tinha passado. Ué, pra mim você foi atropelado. Eu ainda levei dano aqui pra aproveitar. Mas eu passei. Como assim? Não tô gostando. Não tô gostando desse aqui. Não, 44. Foi mal. Me assustou. Ah, eu... Ah, o quê? Ai, meu Deus. Calma. Não tô gostando. Calma. Feio. Pera. Sou homem saudável. Sou homem de Deus. Vem. Eu sou homem saudável. Eu sou homem de Deus. Sou homem saudável. De Deus, Zé. Sou de homem de Deus. Vem. Sou menino saudável. Sou menino de Deus. Deus tá aqui comigo. Ele vai me carregar nesta partida. Hoje, viu? Homem saudável. Homem de Deus. Vem. Vem. Eu sou homem saudável. Homem de Deus. Homem divino. Tô salvo. Tu, graças a Deus, tô salvo. Homem de Deus, salvo. Saudável. Saudável. Homem de Deus. Deus! Muito saudável. Seis, sete vezes. Seis ou sete vezes. Homem de Deus. Homem de Deus, ser saudável. Eu sou um homem saudável e eu tenho Deus no coração. Ai! Sou homem saudável, tenho Deus no coração. Coração, Deus é bom. Tira! Tira! Vai, 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 vai! Quase. Quase. Não acaba. Deu. Perdeu a graça, essa piada. Enche lá. Cafarmos. Não é, não é, ô. Sai! Tá bugado! Não quer sair! Ai! Tá com lag? Armário do capeta. Deixa eu me assumir, desgraça. Ah, não. 48, hein? Calma, calma. Não, já... Não, 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 não. 49, 49. 49, meu Deus. Mano, aqui é 49. Então, aqui é 49. Por que que vem um erro do nada? É normal, só pra assustar. Lutei. Por favor, vem bombinha, vem bombinha. Mata o homem. Galera. Lembre de mim, porque agora eu vou morrer. Lembre de mim. Nunca mais vocês vão me ver. Putz grila, meu irmão. Deu infarto de coração. São 10 livros. Irmão, deixa comigo. Fala até bem pouquinho pra daqui a pouco. Ele tá muito mais ligeiro, tá? Ele tá mais ligeiro. Maldito chat GPT. Tô gostando não. O que eu faço? O que eu faço, Zé? Você é meu melhor amigo. Sabia disso? Eu sei. Não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Isto. Isto. Calma. Ô, menino lindo. Dá alt F4 se quiser o jogo. Tem como reembolsar? Reembolsar o quê? Reembolsar o Roblox? Não sei. Ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir. Ele vai descer, ele vai sentar pro Mbappé. Mbappé, Mbappé. Ai, eu tô com um cagaço. Eu não quero jogar mais, não. Não quero jogar mais, não. Do outro lado. Eu posso desjogar o jogo? Nem aqui, Zé. Nem aqui, Zé. Não, não, não. Ele pega. O que eu faço, Zé? Corre pro Mário, corre pro Mário. Direz, direz, direz. Não vai dar tempo mais, não, Zé? Dá tempo, dá tempo. Eu tô com um bumbu tardente. Eu tô com medo. I have big dick's. Não, não, não. Tô lascado. Tô lascado. Pai nosso tá no céu. Tô lascado. Pai nosso tá no céu. Santificado seja o vosso pão. Venha nosso, vosso pão. Seja feito o vosso pão. Vosso pão no céu. Vosso pão. Vosso pão. Pão, 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 pão. Eu sou ninja, caralho. Eu mijo na boca. Tem só a marea aí, da direita, aí. Se você disse que não dá pra entrar é porque não dá. Tá. Você vai ter que mandar o papel. O código é sempre diferente, tá? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Desceu, 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 desceu. Desceu? Ah, tem outro livro, tem outro livro. Tem outro? Tá. Peguei, peguei. Vou bater print no... Que isso? Que isso, meu filho? Calma. Calma, 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 calma. Não usou arrolo de granete, nele? AAAAAH! Corre para o Mario, corre para o Mario, corre para o Mario! Vai o Mario, vai o Mario! Mano, esse bicho está muito roubado, velho! Ah, mas vai tomar na bosta! Vai tomar na bosta! Ai, meu... Meus pés não tocam mais no chão. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Segura! Segura na mão de Deus! Segura na mão de Deus! Segura! Tô em pânico, cara! Não quer jogar mais! Não quer jogar mais, não! Não quero! Não quero! É, não! Eu não quero jogar mais! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Tá, e tem outra ali, ó! Vou pegar ele! Tá, eu tô tentando já! Ó, a primeira linha de código eu já terminei! Tá bom! Se ele me pegar, ele é o cara mais estuprado do globo terrestre! Ixi! Toma! Caiu na pegadinha! Tá, deixa eu ver! Exatamente! É, é hétero top! Três! Calma! Pegando o último! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele tá muito roubado! Não quer jogar mais! Não, agora você tem que guardar a roda de granite, velho! Eu quero jogar mais, não! Eu quero jogar mais, não! Eu quero jogar mais, não! Vamos lá, vamos jogar! Eu não quero jogar mais, não! Bora! Da onde veio a sua inspiração? Da onde... Da onde você tirou isso de inspiração? Detalva! Detalva! Tira a inspiração da talva! Mano! Vai todo mundo toma! Vai todo mundo toma! Eu peço... Eu peço perdão! Eu peço perdão! Derretemos um intruso aqui, não! Mas todo mundo toma! Eu desaboro! Pega essa porrada! Me batendo porque eu sou gordo e careca! Mas agora que nós tá com essa menina aqui que tem superpoderes, ela vê o futuro! Essa aqui é foda isso aqui! Ela tem um olho mágico! Essa aqui tem superpoderes! Tem o hack do amor essa daí! É o hack do amor! Jeff Olhinho Mágico! Parece até nome de travesti! Ai, o Berlim vai na frente! Calma, Berlim! Pelo amor de Deus, Berlim! Berlim! Você avisa, Berlim! Você consegue enxergar o Jeff com seus superpoderes, Berlim? Sim! Eu vou! Tô olhando, ó! Tem duas bananas aqui no corredor! Vai, Berlim! Inventa o Jeff, Berlim! Isso, isso, isso! Eita, cara! Tô mirando aqui, tô mirando aqui, tô mirando aqui! Meu! Cadê? Calma! Ai! Menino zoiudo da porra! Tá tudo lagado o jogo, galera! Tá tudo lagado pra mim! Berlim, filha da puta! Tô aqui no escuro! Cadê? Eu tive que ruxado! Tinha armário! Eu não... Ai, achei vocês! Ai, meu Deus! Não! Ai, tem outro psil! Mano, eu tenho metade da vida por alguma coisa que eu não sei! Nossa, cadê? O nosso Berlim foi... Banana! A gente tá na sala 90! Banana! Olha a esquerda aqui, ó! Pega a esquerda! Três psil! Pra mim também! Três psil! Três psil? Eu não entendo! Quatro psil! Ah, o Berlim avançou muito, velho! A porta tá fechada! Ah! Vocês foram pra trás! Vocês estão voltando! Ô, Timothy! Desgraçado, Timothy! Uma porta, velho! Ô, meu Deus, Timothy! Vocês estão voltando pra trás, seus burros! Vem pra cá! Me segue, ó! Vem que segue aqui, ô, gêmeos! Segue a super poderosa! Ai, meu Deus! Calma aí, não estoura não! Estoura não! Vocês voltaram pra trás, pô! Genial, pô! Cadê vocês? O outro porra é só buscar o Luiz. Vão indo aí pra frente, mano! Estou aqui, galera! Estou aqui, galera! Estou aqui, galera! Vem cá, Luiz! O Cartu tá aqui! É claro! Aaaaa! Escorre, Luiz! Corre, Luiz! Estou indo rápido! Estou indo muito rápido! Quem encontrar um bandido, por favor, ajude os deuses! Vai acabar andando aqui, mano! Essa banda é só eu! Ô, delícia! Gente, que uma porta. Corre a boca. Peraí, deixa o Belém desse jeito. Ele tem o poder de ver o futuro. Ó, ó, ó. O meu olho está dizendo que é essa aqui, ó. Achei. É 11, é 11. Ih, não é 11, não. Aquela série do Stanger Fins? Isso, Stanger Fins. É, dos dedos estranhos. Esse mesmo. É, Chique Fingers. É, dedos colados. Ah, com muita portão. Tem isqueiro aí, ó. Pega o isqueiro. Tem o isqueiro, tem o isqueiro. Eu vou pegar o isqueiro. Obrigado. Então recarrega. Não, eu tô agradecendo. Eu tô agradecendo. Não, eu tô agradecendo. Tá, então foi de F aí, mané. Nossa, ele morreu com uma caneta tão triste, olha. Não, não, não. Não posso mais abrir o armário não, cara. Nossa, bateu uma bad. Eu já tô precisando da minha vida aqui, velho. Eu vou abrir essa porta aqui, eu confio. Abri, abri. Roshi. Ah, não. Tem cama aqui, galera? Eu vou pra cama, galera. Tem, tem, tem. Um abraço pra vocês. Peraí de passar. Aeroporto, pra lá, Roshi. Aeroporto, pra lá. Esconde. Sai, galera. Tô suave. Tô firmeza. Cadê todo mundo? Olha, eu tô aqui na porta já. Deixa eu buscar vocês. Qual que é a porta? Qual que é? Ai. Cadê você? Cadê o nosso Deus? Aqui, achei. Adeus, Lorezinha. Eu preciso de cura aqui, mano. Teu Deus tá morrendo aqui. Teu Deus tá morrendo. Galera, assistam o filme Deus não está morto. Propaganda de graça hoje. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Meu pai. Eu tô cantando as moedas aí, mano. Dá pra ir no third room do hardcore. Bora. Ó, pifil. Não tem, não tem. Não tem. Não tem. Ó, pifil. Ixi, agora foi mesmo, hein? Bora, 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 bora. Botou. Tirou. Também. Botou. Vai. Tirou. Botou. Tirou. Trabalha em equipe. Bora. Eu vou abrir. Vai ter um Jeff aqui, ó. Tô prevendo. Bora que eu não vou levar de graça, não, pô. Vou levar essa porra pro Vitória. Tá. Que beleza. Por dente pro dente. Ah, socorro! Ei, Jeff, você é minha melhor amiga, hein, Jeff? Corre! Corre, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus, socorro. Eu tô naquela porta. Carlinhos? Ali, me metiu. Socorro, me metiu. Ah, ele não pega aqui no canto. Ele não pega aqui no canto. Ah, ele é burro. Ele não pega. Ele fala go to sleep, mas ele não vai go to sleep. É que eu tava deitado na cama. Eu falei, tá dormindo, neném. Morri. Eu não pôs, né? Eu pôs. Bora, Berlim. Carrega nós, Berlim. Mano, a chave tá ali na frente, mano. Alguém vai ter que puxar o Jeff, mano. Puxa ele. Puxa ele que eu pego a chave. Eu não sei nem onde ele tá. Puxa ele que eu pego a chave. Ele tá ali, ele tá ali. Ele quer muito. Ele tá no corpo do Zé Salva aqui, mano. Ele tá sambando no corpo do Zé Salva. Vem cá, Otário. Vem, eu sei que você me quer. Me coma. Eu tô aqui. Ai. Ele não quer, não. Acho que ele tá travado ali. Ele caiu na banana. Ele caiu na banana. Saiu. Ai. Eu preciso me curar. Ele morreu? Ele morreu? Já morreu. Ah, mano. O cara campeã era a cama, velho. Impossível eu sair aqui. Pelos meus amigos, eu escolho a morte. Olha ele! Olha ele! Olha ele! Ai, que delícia, Craig. Não! 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 Não deu, não deu. Nuss. Não deu. Que delícia. Que delícia. Mano, você foi que na banana entre no armário ao mesmo tempo. Que confusão. Não! Entre no armário escorregando, velho. Como que funcionou? Cara, ele tá no armário, saindo do armário ao mesmo tempo. Exatamente. Cara, ele tá no armário escorregando na banana. Vamos, vamos, vamos. Olha, eu olhei, cuidado. Abriu a porta aqui, já vou... Ih, galera. Esse aqui é sete, eu acho que o próximo é oito, hein. Com certeza. Com certeza, essa porta aqui, mano. Por algum motivo, meu instinto tá me dizendo que é ela. Meu instinto superior tá me falando que é ela. Pode já abrir. Eu tenho lá que pica. Tá pegando as coisas aí, pô. Mas você não pegou e eu pensei que tava deixando pra mim. Cara, o 1000 Jay me dando. E piscou, hein, galera. Mira num aí que eu tô mirando aqui, meu. Eu, agora é só um... Cara, gente, quero só um... Que beleza! Tá vindo, tá vindo? O que? Amigão, eu falei que tava vindo. Mas vem de frente, cara. O jumpscare era eu. Apareceu eu. Mentira. Apareceu eu. Pois vai ver o vídeo. Não, o vídeo tá tão longo que eu não sei nem se vai dar dois vídeos aqui. O Berlim. O Berlim tá parado no meio do nada pra mim. Enquanto o Ambush tá lá. O Ambush vai... Olha lá. Puta que... Tá tudo bugado, cara. Ó. Acabou de morrer. Meu Deus, tá muito... Eu tomei... Cadê a física, Garena?